Santo do dia 28 de agosto, Santo Agostinho. Santo Agostinho é o santo do dia 28 de agosto. Na data de ontem, relembramos a vida de santidade de sua mãe, Santa Mônica, mas hoje celebramos a vida dele, que fundou uma comunidade cristã atuante na oração, na caridade e no estudo da palavra. Vamos conhecer sua história e sua oração? Então, nascido no ano de 354, depois de Cristo, em Tagaste, no norte da África, Santo Agostinho é filho de Patrício, convertido, e Santa Mônica, uma fervorosa cristã, que rezou durante 33 anos para que seu filho se entregasse a Deus. Bispo e doutor da igreja, celebrar a vida deste santo do dia de hoje nos enche de alegria, pois, com a graça de Deus, ele se tornou um grande modelo de cristão. Sua história não começa na santidade. Ele era um jovem com muita capacidade intelectual profundo, que preferiu saciar o seu coração e buscar respostas em paixões e em diversas correntes filosóficas. Foi assim que acabou sendo membro da seita dos maniqueus. Quando seu pai faleceu, Santo Agostinho decidiu se aprofundar em seus estudos, sendo seu principal foco a arte da retórica. Sendo assim, depois de passar por Roma, o santo do dia 28 de agosto se tornou professor na cidade de Milão, onde acabou frequentando os profundos e famosos sermões de Santo Ambrósio. Graças à intercessão de sua mãe, Santa Mônica, e por causa do oratório, foi então que, por meio da palavra anunciada, a verdade começou a mudar a vida do santo. O processo de conversão de Santo Agostinho acabou recebendo uma ajuda, um certo empurrão, quando em dado momento, na luta contra os desejos da carne, ele acolheu o convite. Toma e lê. E assim encontrou na palavra de Deus, Romano 13, Aos 76 anos de idade, no ano de 430, Santo Agostinho partiu para a glória, mas antes disso, ele, após perder sua mãe, voltou para a África e lá fundou uma comunidade cristã ocupada no estudo da palavra, na oração e na caridade. Santo Agostinho, rogai por nós. Amém. Oração. Hoje fazemos a oração de Santo Agostinho, o santo do dia de hoje. Com muita fé, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, oremos. A morte não é nada, apenas passei ao outro mundo. Eu sou eu, tu és tu, o que fomos um para o outro ainda somos. Dai-me o nome que sempre me deste, fala-me como sempre me falaste. Não mudes o tom a um triste ou solene. Continua rindo com aquilo que nos fazia rir junto. Reza, sorri, pensa em mim, reza comigo. Que meu nome se pronuncie em casa, como sempre se pronunciou. Sem nenhuma ênfase, sem rosto de sombra. A vida continua significando o que significou. Continua sendo o que era. O cordão da união não se quebrou. Porque eu estaria fora dos teus pensamentos. Apenas porque estou fora da sua vida? Não estou longe. Somente estou do outro lado do caminho. Já verás tudo o que está bem. Redescobrirás meu coração e nele redescobrirás a ternura mais pura. Seca tuas lágrimas e se me amas não chores mais. Amém.